Levantei-me um dia cedo e fui passear ao campo Encontrei o teu retrato, oh meu lindo amor, na folha de um lírio branco Levantei-me um dia cedo para ver o cartacinho Levado a pasto do rumbi, oh meu lindo amor, já ia fazer o ninho Já ia fazer o ninho Na rama do alvoredo, para ver o cartacinho Oh meu lindo amor, levantei-me um dia cedo Já não tenho pai nem mãe, nem nesta terra aparentes Sou filho das tristes erros, oh meu lindo amor, neto das águas correntes Levantei-me um dia cedo para ver o cartacinho Levado a pasto do rumbi, oh meu lindo amor, já ia fazer o ninho Já ia fazer o ninho Na rama do alvoredo, para ver o cartacinho Oh meu lindo amor, levantei-me um dia cedo Oh meu lindo amor, levantei-me um dia cedo